E nove prédios foram interditados pelo risco do desabamento. Eu tô falando aqui do centro de São Paulo, essas imagens que nós estamos acompanhando desde o último domingo. Os bombeiros interromperam os trabalhos pra cessar o incêndio que tá durando mais de 40 horas por conta do risco. Os imóveis, eles estão espalhados em quatro ruas que são diferentes. E não são residenciais. Sendo assim, ninguém ficou desabrigado, mas é pra acompanhar de perto, porque justamente esse risco de desabamento, ele ainda é real. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. E você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Atos de64. Aranews. Atos de יהva.